Vem Magalenha Rojão Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Hoje é um dia de sol Alegria de coió É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha do mundão Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Calangulando no calango da pretinha Tô cantando essa mudinha Pra senhora se lembrar